Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. É uma alegria estar com vocês neste início de semana, segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. E como vocês já me conhecem, já sabem também que eu dedico um tempo do meu dia para ler os comentários e rezar de maneira especial e particular por cada uma das intenções que vocês trazem. Então eu convido vocês a escrever aqui nos comentários este vídeo qual a intenção que vocês querem trazer para este início de semana. De maneira especial hoje, nós rezamos por todas as pessoas que estão com dificuldade nos seus trabalhos ou as pessoas que estão desempregadas. E também por todos aqueles que estão em busca de um tratamento na área da saúde, em busca de uma medicação correta. Aquela intenção que você traz no seu coração, escreva aqui no comentário e você pode ter certeza, eu estarei rezando por você. Vamos para a meditação da palavra. Hoje a igreja nos convida a celebrar Santo Inácio de Loyola. Então depois você também procure aí, digite aí no Google, Santo Inácio de Loyola. Leia um pouquinho da história de Santo Inácio e peça também a sua intercessão. E após a meditação, procure também curtir, compartilhar este vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso ao Evangelho de hoje. Vamos juntos, o Evangelho é retirado de Mateus capítulo 13, versículos 31 até o versículo 35. Vamos juntos. Jesus lhes apresentou outra parábola. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até tudo ficar fermentado. Jesus falou todas essas coisas, as multidões, em parábolas. Não lhes falava nada que não fosse em parábolas. Isso para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Vou abrir a boca em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas. Desde a fundação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como ontem, né, Jesus nos falava, você que participou da missa, você que meditou a palavra de Deus também. Bem, Jesus falava em parábolas, ensinando, né, um pouco a respeito do reino de Deus. Aqui posso comparar o reino de Deus. E assim nós também vemos aqui mais dois exemplos que Jesus nos dá. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. É a menor das sementes. Mas quando ela é lançada na terra, ela germina, ela cresce e se torna a maior das hortaliças, a ponto das aves poderem se abrigar na sua sombra, ali, fazer os seus ninhos. Às vezes a gente não valoriza os pequenos gestos e as pequenas coisas. Às vezes a gente não se dá conta do bem que nós podemos estar fazendo para alguém. Você pode dizer, olha, acompanhando um vídeo, eu vou compartilhar com alguém, mas sem pretensão nenhuma. E aí, de repente, você pode estar transformando a vida dessa pessoa. Assim também como a sua vida pode ter sido transformada pela palavra de Deus, por alguém que te enviou a palavra de Deus. É como essa semente de mostarda. Parece insignificante. Mas se ela encontra uma terra boa, ela germina, cresce e se torna a maior das hortaliças. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes você pode dizer, não, mas isso hoje eu vou deixar de lado. Ah, hoje eu não estou afim de levar a palavra de Deus para ninguém. E aí, de repente, é esse dia mesmo que você pode estar mudando a vida de alguém. Quem sabe você não fique nem sabendo. Mas Jesus diz, tudo aquilo que você fizer de caridade para alguém, mesmo que seja dar um copo de água fresca para alguém, isso não ficará sem você receber a sua recompensa. E algumas coisas nós já recebemos aqui na terra, mas muitas receberemos do céu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não desvalorize os pequenos gestos. Valorize tudo o que acontece na tua vida, de maneira especial naquilo que é evangelizar, elevar a palavra de Deus. E aí Jesus dá outro exemplo. O reino de Deus é como essa porção de fermento que aquela mulher mistura na farinha até que tudo fique fermentado. É muito interessante a palavra de Deus e a evangelização, porque muitas vezes a gente vai entrando na casa das pessoas, vai entrando no coração das pessoas e vai vendo como a palavra de Deus, ela modifica o ambiente da casa. Quem sabe você tenha até um testemunho para dar sobre isso. Esse permitir que a gente entre com a palavra de Deus ou a palavra de Deus entre em nossa casa, e aí a gente vai percebendo coisas que antes a gente não percebia. A gente vai olhando um para o outro de uma maneira que a gente não se olhava antes. A gente vai entendendo um ao outro de uma forma que a gente antes não entendia. É esta mistura que a palavra de Deus vai fazendo na nossa vida, como o fermento vai agindo naquela farinha até que a farinha fique fermentada, o pão possa crescer, assim nós também enquanto seres humanos vamos crescendo, se nós permitirmos que a palavra de Deus chegue no nosso coração e transforme a nossa vida. E ainda mais, transforme a nossa casa e nós podemos expandir, transforme a nossa comunidade, transforme a nossa cidade, nosso bairro. E nós podemos fazer coisas grandes, mas antes nós precisamos nos deixar transformar. Se nós nos deixarmos transformar, aí sim nós vemos que as coisas acontecem, não por vontade nossa, mas é a vontade de Deus que age em nós. E não somos nós que fazemos as coisas mudar. É Deus que agindo em nós vai transformando as coisas ao nosso redor. Que nós possamos prestar atenção na palavra de Deus hoje, e como nós estamos finalizando o mês, hoje dia 31 de julho, que nós possamos também olhar para trás, o que nós poderíamos ter feito e a gente não fez. Mas ao mesmo tempo olhar para frente e dizer, a partir de amanhã, que nós estamos iniciando o mês vocacional. Eu quero rezar mais, eu quero cultivar mais essa vivência familiar, o cuidado, eu quero rezar também pelos padres, pelos catequistas, pelos pais, enfim, por aqueles que se doam nesta evangelização. Que nós possamos ser esta semente, mesmo que seja esta semente de mostarda, mas que a partir de um pequeno gesto que a gente faça, mesmo sem saber, mas no céu a gente vai saber sim, porque nada ficará sem receber a sua recompensa. Peçamos a benção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz, uma excelente semana e até o próximo momento de oração. Amém.